E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Lembra que eu criei esse componente aqui e coloquei um ID para ele, certo? Aqui no nosso código, eu vou fazer a referência do nosso componente, tá? Por quê? Agora eu vou ter que trabalhar com ele. Eu quero fazer alterações dele lá no nosso layout. Para isso, eu preciso recuperar ele lá do ID, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar que eu estou mexendo com o TextView, tá? TextView, certo? Vou dar um nome para ele. Eu poderia dar qualquer nome aqui, tá? Mas eu vou colocar texto, tá? Vou falar que esse TextView, eu vou colocar aqui, ó. Ele está falando para mim poder importar de novo, tá? Um TextView. Então, eu vou importar. Vou apertar Alt e Enter aqui, beleza? Esse aqui é o bom da IDE, tá? Ela mostra para você exatamente a ideia que está errada e tal. E você vai fazendo aí, tendo esse auxílio. Então, eu vou colocar aqui, ó. FindView By ID, tá? Ele já trouxe para mim aqui, ó. Eu vou dar dois Enter. Aqui eu vou colocar R.ID, ponto. Lembra lá o nome? Qual foi o nome que eu coloquei para o meu ID aqui? Foi TextResultado, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Text. Olha só, ele já encontrou para mim aqui. Então, eu vou dar dois Enter e vou dar um ponto e vírgula, tá? Eu vou mostrar para você aqui, basicamente. Eu vou explicar, né? O que aconteceu aqui. Eu estou falando que lá no meu layout, eu tenho um componente do tipo TextView. Então, eu criei um objeto, tá bom? Esse aqui é a linguagem de programação orientada a objetos. Essa aqui é a parte de orientação a objetos que eu posso estar ensinando para você aí futuramente nas próximas aulas. Mas, basicamente, eu criei uma extensão, onde eu vou poder modificar o meu componente lá do meu layout. Por regra da linguagem, eu não posso simplesmente chegar aqui e modificar o componente. Esse componente aqui, mexer diretamente nele, tá? Eu preciso, antes, criar um intermediário. É isso que eu estou fazendo. Eu estou associando esse texto ao TextView, que é o componente que está lá na minha interface. Eu estou falando para ele que ele vai receber um FindViewById. Por quê? Olha, procure lá no seu layout, pelo ID, TextResultado. É ele que eu quero associar ao texto. É basicamente isso que eu estou falando aqui. Beleza? É basicamente isso que eu estou falando aqui. 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 Obrigado.